Do super evento desse fim de semana vocês vão ganhar super progressão e montar um time muito forte em pouco tempo Vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso e aproveitar ao máximo o evento aqui amistosos amplificados Ou melhor, amistosos extremos, tá bom? Então bora lá, vou mostrar pra vocês minha tropa e formem um time muito forte em pouco tempo Principalmente nesse final de semana Não importa como seja seu time, vejam só Amistosos amplificados, os jogadores receberão mais evolução a cada amistoso, tá bom? Então esse aqui é o novo evento, o evento aqui que vai estar tendo esse final de semana Então vocês vão ter aí, ó, sexta, sábado e domingo pra fazer isso, tá? Ganhar uma progressão extra nos amistosos com o seu time Eu vou dar dicas pra vocês de como vocês podem montar um time super forte Claro galera, lembrando pra vocês que eu vou dar dicas de como vocês vão conseguir Boss Coins mais rápido e também pouco tempo pra poder gastar aqui nos amistosos, tá bom? Então bora lá, vou mostrar aqui pra vocês, já vimos aqui qual é o evento dessa semana Beleza, galera, eu vou ensinar primeiramente pra vocês o que vocês vão poder fazer para ganhar Boss Coins, tá bom? Primeira dica de Boss Coins gratuito é você assistir esse videozinho aqui, tá? Esse video aqui, esse na parte superior Geralmente vocês vão assistir um video de 30, 15 ou até mesmo menos Se for, é possível pular ou tal mesmo pausar o anúncio Então vocês clicando aqui, vocês vão assistir 3 videos, tá bom? Então vamos contando aí, ó, 3 videos, beleza Galera, vocês vão vir aqui, ó, vão assistir mais 3 videos, aonde? Vocês vão clicar aqui, ó Vocês estão vendo onde eu estou circulando? Clica aqui, ao clicar aqui nos seus Boss Coins Vocês vão vir aqui, receber mais 2, que provavelmente vai ter aí pra você, tá bom? Receber os mais 2 aí, bônus extras Vocês vão vir aqui, galera, ó Aqui Ó Onde tem assistir um anúncio Abaixo de bônus E vocês vão assistir mais ou menos mais 3 videos Então aí você já vai ganhar quantos Boss Coins? 6 Boss Coins, tá bom? Isso vale tanto pra época de evento Como também pra época que não vai ter evento Beleza, já ganharam 6 Boss Coins Na parte superior vocês vão ganhar 3 E na parte de baixo vocês vão ganhar 3 Esses Boss Coins é pra vocês poderem jogar amistosos E aproveitar ao máximo o evento, tá bom? Aqui vocês vão agora no segundo local Onde vocês vão ganhar Boss Coins, tá bom? Em cima dos amistosos tem aqui, ó Grátis Tem um símbolo de Boss Coins e tem grátis Clica aqui Você não é obrigado a permitir, tá bom? Eu não quero permitir E aqui, ó Vocês vão assistir um anúncio, tá bom? Então já tem 3 locais diferentes Onde vão dar 3 Boss Coins Ou até mesmo 4, dependendo da situação E vocês vão poder usar esses Boss Coins Pra poder jogar amistosos, tá bom? Então aqui vocês vão ganhar mais 3 Boss Coins Somando aí 9 Boss Coins 1, 2 e 3 aqui Agora eu vou mostrar o quarto local Onde vocês vão ganhar Boss Coins assistindo vídeos E aí você vai também juntar Boss Coins Pra poder aí jogar amistosos, tá bom? O quarto local onde vocês vão fazer isso, galera? É aqui, ó Clicando no seu dinheiro, tá bom? Vocês vão clicar aqui no seu dinheiro Beleza Aqui, ó Recompensa de publicidade, tá? E aí você vai assistir um vídeo Dois vídeos e três vídeos Nesses dois primeiros vídeos Vocês vão ganhar dinheiro, tá? Vocês vão ganhar dinheiro pra poder gastar Contratar jogadores Claro que é muito, muito pouco, tá? Muito pouco Nem compensa tanto o dinheiro que você ganha aqui Mas o objetivo principal É os três Boss Coins Dos três vídeos que você vai assistir Somando aí Fazendo um total de 12 vídeos Dividindo esses 12 vídeos Você consegue jogar três amistosos, tá bom? É... Doze vídeos Ou doze anúncios Doze Boss Coins Dividindo isso Dá pra jogar quatro amistosos Por quê? Porque jogando amistosos Clicando aqui Jogando amistosos Vocês vão gastar quatro Boss Coins E agora que eu vou falar pra vocês Sobre o evento, tá? O evento aí Como vocês vão estar Upando mais rápido os seus jogadores O evento ele funciona assim Quando você joga um amistoso Vocês vão ver que meus jogadores E vão ganhar uma progressão Muito mais Além do que geralmente ele ganha Vamos jogar aqui um amistoso Contra o time do Arsenal Vejam só que todo o meu time Ganhou, ó 33, 49, 42, 40 E 39 de progressão Isso mesmo Então foi uma progressão extrema Progressão além do normal Vou receber essa progressão Vejam só que todos os jogadores Eles progrediram Estou aqui com o meu time do Burnley E vejam só Todos os jogadores receberam a progressão Vou continuar E olha só Esse foi um jogo que foi um amistoso E deu empate, tá? Vamos lá Mais um amistoso Pra vocês verem como é que funciona Vamos aqui contra o time do Everton Michel Mais um empate Vejam só Os jogadores ainda continuam recebendo A progressão muito alta ainda, tá? Vamos receber aqui a progressão Recebi a progressão Vamos continuar Vamos contra um outro time Contra o time do Lietz 2 a 0 E vejam só Os jogadores eles continuam ganhando progressão muito alta Geralmente quando não tem evento A gente joga um amistoso A progressão ela não é tão alta assim Por quê? Porque a medida que você joga amistosos A progressão dos seus jogadores Ela vai diminuindo a cada amistoso A ponto de chegar ali até 9 1 2 Entendeu? Se você jogar muito, muito amistoso Já aconteceu isso comigo Principalmente quando eu estou testando Táticas em live Então Isso acontece bastante Recebendo mais progressão Vejam só Eles receberam mais Alguns receberam 30 Outros 29 Outros 26 Outros 25 Então todos receberam progressão aí Ficando ainda cada vez mais forte Deixa eu ver aqui nosso plantel Vejam só Alguns jogadores receberam bastante progressão Esse é só um time que fiz um teste Do último vídeo Pra vocês Então Esse evento aqui Vocês vão aproveitar E fazer essa progressão extrema Tá bom? Já disse pra vocês Vocês vão poder evoluir Muito mais rápido Os seus jogadores Por meio de amistosos Mas pra poder fazer isso Vocês vão precisar fazer o quê? Ter boss coins E dei a dica aí pra vocês De como vocês podem fazer isso De como vocês podem ter boss coins E montar um time forte Três formas É assistindo vídeos Tá bom? Assistir vídeo Ali Na parte superior Ambas estão na parte superior E a quarta opção Fica aqui Em grades Tá bom? Uma outra opção Pra vocês É poder aqui Fazer as ofertas Da loja do chefe Entrando aqui Nas ofertas Da loja do chefe Vocês vão poder fazer Alguma dessas missões aqui E ganhar mais boss coins Não somente três Mas muito mais Tem algumas ofertas aqui Que são bem fáceis Como por exemplo Abrir uma conta No banco digital Então você pode aí Abrir uma conta No banco digital Bem simples E ganhar seus boss coins Algumas outras também São como assinaturas Vejam só Essa aqui do Ente Bio Que você faz uma assinatura E aí você ganha também Claro que você precisa Ser novo usuário Pra poder fazer essa conta Pra fazer a assinatura E também tem que ser De maior Tá bom? Vejam só Esse daqui também Do TikTok É só você baixar O TikTok E você já ganha 38 Então aí tem várias ofertas Que vão ajudar vocês A ganhar mais boss coins De formas diferentes E poder aproveitar Ao máximo o evento E montar um time bilionário Um time muito forte Um time com mais 100 Em pouco tempo Tá bom? Mais 100 de overall Em muito pouco tempo Então essas são as dicas Aí pra vocês Tá bom? Usem essas dicas Aproveitem ao máximo Eu sei que muita gente Vai dizer assim Mas eu não tenho boss coins Eu vou só gastar boss coins Mas mano A progressão que vocês Vão ganhar com esses jogadores Vai valer muito a pena Fazendo um cálculo Aqui geralmente 4 jogadores Recebem progressão Não é isso? Vejam só Geralmente 4 jogadores Recebem progressão Exatamente Então esse é O investimento De um boss coins Para cada jogador Você investiu nesse Investiu nesse Investiu nesse Então quanto mais Ele ganhar progressão Vai ser muito melhor Para o seu time Porque o seu time Vai ficando cada vez Mais forte A cada amistoso Tá bom? Então vale a pena sim Faz esse investimento No seu time Custa apenas um boss coins Para os jogadores Isso mesmo Fazendo aí a continha Um boss coins Basta assistir os vídeos Os vídeos sempre estão disponíveis A cada uma hora Tá bom? A cada uma hora Que você assistir um vídeo Assistir um anúncio Vai estar disponível Um outro vídeo Para vocês assistirem E aí você vai fazendo isso Durante todo o final de semana E ganhando boss coins Quando os boss coins São duplicados Ou até mesmo triplicados Vocês fazem isso também Aproveita e assiste muito anúncio E ganha muito boss coins Para montar um time super forte Tá bom? Então fica essas dicas aí Para vocês São dicas muito boas Para vocês aproveitarem Tanto o evento Desses final de semana Como também Para vocês continuarem usando Aí no online Só que em manage Muita gente reclama Que tem pouco boss coins Que não consegue boss coins Tá aí Dá para você ganhar 12 boss coins por hora Multiplicando isso por 12 Daria mais ou menos 120 Não 120 não Estou perdido 110, 120 Alguma coisa aí galera Galera Então vejam só Que por dia Dá para você ganhar Mais de 100 boss coins Isso mesmo Mais de 100 boss coins Tá certo? Então fica a dica aí Para vocês Um grande abraço Fica mais uma dica Compartilha muito Esse vídeo aí Com um amigo seu Que joga online Só que em manage Faz isso Envia lá no seu grupo De batalhas também Esse vídeo Fortalece muito lá Chama todo mundo Para conhecer o nosso canal Tá bom? Então como já diz o tuoro Um grande abraço Para vocês Já deixa aquele like Monstro aí Já fortalece Se inscreve Se você não é inscrito Pois estamos chegando A 5k Um grande abraço Para vocês Espero vocês aí No próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau